Não para não Vai! Tá começando aqui agora, galera, a nossa uma hora de vídeo E a viagem também completa pra vocês É quase um filme, gente Quero ver quem que vai assistir Os meninos estão aqui, que é o Diego Tá aqui só esperando o carro, Diego Jojo E o vovô, gente O resto da família vai em outro carro Que é o carro da Joyce, tá, gente Nós vamos no carro com o Marcelo Que é um rapaz que vai levar a gente lá pra Mangaratiba Eu achei que a gente tava indo pra Angra Mas não, é Mangaratiba, errei mesmo O Diego me contou um segredo agora Fala aí, Diego, o que que é mesmo? Tu já foi lá, Diego? Eu não, mas é em Mangaratiba Tu já viu ele lá? Já pensou que loucura A gente encontra o Neymar lá em Mangaratiba Que barulho, sério, isso é real mesmo Opa, tudo bom? O Prince vai ficar em casa Vai ficar em casa com a Tia Rosana, tá? Ela vai ficar aqui cuidando dele Tudo direitinho, gente Porque em lugar assim ele fica muito estressado Então vamos deixar ele na página daí hoje Já vamos aqui, vamos Um, dois, 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 dois Chegamos primeiro aqui no resort Vamos deixar as malas aqui Lá dentro do nosso apartamento É, uma parte, que o resto tá lá embaixo Com meu pai e com o John, gente O André vai ajudar a gente aqui a entrar agora No apartamento, vamos que vamos Eita, que vista Caramba, Alice Ai, eu sou apaixonada por vistas A minha mãe tá ali, ó A minha mãe tá ali Tá suando Tá suando Pô, o sol veio com tudo Bora lá Família chegou E aí Barbie Girl, cadê a outra? Tô tentando sair aqui com meu pai Que isso é cavaleiro Opa Caraca, já começou a viagem mal ele, John Achei que ele ia ser um cavaleiro, tava ali assim esperando Ele pegou a papada? Ai, aniversariante Ai Tem bolo amanhã? Será? Será, Joyce Um presente a vocês Não, curtiu a viagem? Ela falou que vai ficar toda de rosa a viagem inteira Que ela só trouxe roupa rosa Mas também tem uma lilás Amarela e verde Ah, entendi É só isso mesmo Exatamente Só isso O primeiro lugar que a gente tá vindo é aqui no hotel Pra poder almoçar no restaurante Aqui tem um restaurante aqui que é muito top Ai, tem biquíni Acho que eu vou querer comprar também, irmão Um biquíni Que não comprei ontem Tem uma lojinha aqui Cadê a entrada do hotel? Bora, vai comer Hotel Ih, tá vazio Acho que não tem nem comida mais Meu Deus Chegamos atrasados Gente, eu acho que não tem comida Sério Não tem nem ninguém Tá numa placa aqui que tá aberta Oi, tá funcionando? Pra almoço? Almoço é outro Ah, almoço é outro Entrou mais nada Obrigada Tudo bem, gente? Acho que fechou, hein? A gente invadiu o restaurante, hein? Invadi, bom Já comeram tudo? Oi, ainda tem almoço? Tem Tem A gente vai querer almoçar Bora, vai, senta aí Escolhemos comer aqui nessa pista de frente para o mar Gente Deixa eu abrir a janela Olha Você escolheu um peixe, foi? É? Que delícia isso aqui, cara A primeira comida a chegar foi a dele Ó Não tem ninguém, gente Chegou Ah, tem uma lá embaixo, ó Da Valentina também Vim aqui no apartamento trocar de roupa Gente, vou colocar esse vestidinho aqui, ó O John já trocou a dele Tá de azul Né, vida? Não dá pra brincar de branco, não Porque senão ia sujar tudo Ai, a tarde tá indo embora Que coisa mais linda, cara Muito linda, sério A beleza daqui é surreal, galera Ai, deixa eu tirar esse tênis Que eu não aguento mais Ai, John Ajuda a mamãe, John Ajuda aqui Vai, vai Vai, John Vai, John Ninguém quer saber de banho aqui na viagem O vestido ficou assim, ó Aqui é o parquinho, galera Do resort A gente vai ficar brincando aqui Enquanto eles não chegam Tá todo mundo lá no outro apartamento deles Elas foram fazer xixi E aí não desceram ainda, gente O nosso fica aqui, desse lado E o deles lá em cima da rua, tá vendo? Enquanto isso, vamos conseguir um parquinho Ai, eu tô tonta Ai Eu tô tonta Eu tô tonta Sai daí, sai daí, mãe Eu gravidei Sai, sai Ei, filho Vamos em outro Toma Oi Falou de Deus Avisa minha mãe Que eu tô aqui no parquinho Porque eu vou ficar aqui Que é aqui Tu saiu sem avisar? Não Ela falou Tua tia tá lá no parquinho Ah Aí eu fui Mas ela não sabe que eu vou ficar aqui Então você saiu sem avisar Ela fugiu Valentina fugiu do apartamento Ai, caramba Caraca, é muito feio Cara, é muito feio Tô no boco Dá um pouquinho de água? Só um pouquinho Eu trouxe bem pouquinho Chegamos aqui no resort Na parte de jogos Quero ver todo mundo jogando E começou a partida Caraca, a gente Esse brinquedo é muito bom, cara Ele é muito diferente Olha como é que é O John tá jogando um jogo aqui Que não é nem da época dele Olha Tá sabendo, filho? Eita, o John Vai quebrar Vai quebrar sim, filho Cara, que lindo aqui a noite Sério Nessa parte aqui de baixo Tem um espaço que é pro John Gente, kids A gente vai levar ele lá Bora Kids da Valentina também, né? A adolescência tá longe, minha filha Eu, hein? Cis maquiadolescente Nunca vi Querendo pular etapas Tem uma conta que tá escrito adolescente Que fácil Que fácil Gente, o John ficou pendurado aqui Ajuda aqui O John tá pendurado Ajuda Ajuda Acho que eu se perdi no caminho Eu se perdi Eu se perdi Ai, meu Deus Eu pulo aqui, é sério? É sério? É sério? Peraí que tu vai cair de cara no chão, ô Ai, Deus Não quero ver isso Tá arrumando um problema, hein? Um, dois, três, e... Uou! Quem perder, perde, gente Eu só vou vir Vai, vai Foi eu mesmo A tia da limpeza Vendo isso aqui, ó Vou filmar a cara de cada um Acabou, acabou, acabou Com vocês, youtuber Rosemary Olha como é que linda a cozinha Esse é o meu apartamento É o apartamento que a minha mãe tá, gente É, John? Volta aqui que Valentina tá no banheiro, John Ó, tem esse quadro lindo, gente Olha essa sala, cara Bem espaçosa, né, mãe? Isso, claro Tu gosta, né? Ela gosta de salas Sim Gente, a vista daqui é tipo surreal Surreal Só de dia, gente É de dia É, mãe A divulgação boa da minha mãe, né? O que que tu achou? Boa 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 Essa área aqui é de jantar, pra gente, família, eu amo, família. Aqui é onde você vai ver TV, né, Joe? Tá caído. Cadê Joe Joe? Sumiu. Sumiu, meu filho. Eu não sei onde estava. Dormiu? Meu Deus. Viemos pra cá, porque agora vai ter a noite da pizza, gente. Que mesa maravilhosa, eita! Ele tá com muita fome. Meu pretinho ficou assim, tá meninas? Meu pretinho ficou assim, tá meninas? Olha a coisa do meu não. Delícia! Tu comeu? Quero comer! Me dá comida! Tchau, boa noite, amanhã a gente se vê, hein? Beijo! Daqui a pouco eu vou estar mais velha. Daqui a pouco! Amanhã a gente curte tudo que tem pra curtir, hein? Isso, com certeza. Já volto! Vou dar um botão de mergulho. Beijo! Até daqui a pouco. Ai, quase que eu morri! Deu uma hora da gente dormir, amanhã vamos acordar bem cedinho pra poder curtir o dia inteiro, galera. Porque vai ser muito bom, cara. Me sabe com a minha mãe, né? Ela merece um dia bem divertido, né, Joe? Não deu nada. Dá tchau pra eles. Até amanhã, hein? Vamos dormir aqui rapidinho, já volto. 8 horas da manhã aqui no meu apartamento. Gente, sério, o João tá dormindo. Eu deixei pra acordar ele agora, 8 da manhã, entendeu? Depois que eu estivesse totalmente arrumada, porque eu tô mesmo. Olha, tô vestindo até os pés. Pra quê, já? Que não tá indo pra praia? Aham. Mas tudo bem, gente. Depois eu vou comprar um biquíni, porque eu nem trouxe biquíni. Vocês acreditam? Não. Acreditava, vim pra praia sem biquíni. A vida de grávida é difícil, eu vou falar pra vocês. No futuro vocês vão saber. Bora acordar ele aqui, o Diego não tá aqui já se arrumando aqui também. Diagão, bom dia. Bom dia. No banheiro, gente. Dá até pena, mas tem que acordar, né, meu filho? Vamos? Piscina, praia. Não? Vai ser difícil. Cara, eu fico com muita pena de acordar ele quando ele tá assim no somo profundo. Enquanto isso, eu separei aqui, ó, essas roupinhas pra eu poder levar, tá? Essa aqui ele vai colocar do Beta com essa cuequinha aqui, gente. Que eu acho que combinou, né, essas cores. Eu deixei assim. Essa toalha. A gente ganhou no encontrinho, cara. Olha, tem o nome dele aqui. Linda, linda demais. E a soldadinha, né, que eu vou colocar nele com uma mochilinha. Ai, tem falda aqui dentro. Ah, tem que pegar a pomada. Acho que eu sou da pomada. Ah, não. Desculpa, eu sou demais. Ai, eu vou levar esse negócio aqui. Isso aqui é pra mim, né, pra eu poder botar lá na areia da praia. A minha dúvida é qual óculos eu coloco, galera. Não sei. Acho que sempre combina mais comigo. Deixa eu botar esse. Há uma... Ahhh... Diz aqui, de onde é? Vamos tirar... Vamos, piscina? Vamos pra praia. Vamos, pra um piscine. O quê? Vamos ver a morra no porentinho? Eu quero dormir! Sim. Ai, gente. Explica isso. Onde eu estou? Hoje é aniversário da vovó, tá bom? Não esqueça, te dá parabéns Vamos Deitei pra trocar e ele simplesmente dormiu novamente Que ótimo Tô tentando mudar minha mãe Estou tentando, mas tá difícil, mãe Meu filho Tô tentando, mas tá difícil, mãe Tô tentando, mas tá difícil, mãe Todos prontos pro café da manhã e felizes, né? Que a gente acordou cedo A cara do chão Tô e ele, né meu filho Hora do café da manhã O pessoal, tá todo mundo lá já Só aguardando Eu tô cansada não, hein? É o quê? Sério, filho? Vi a mandando dali aqui, gente Isso é uma coisa pra uma grávida Eu só reclamo, né, amor? Engraçado Não, mas é mó subidão Tudo eu boto culpa na grávida Gente, mas a grávida, sério De verdade Tô chegando aqui agora Parabéns pra você De bonezinho Ela quer se sentir mais nova, Joyce A Valen tinha falado que eu tô fazendo 50 anos Ô Valen Nem te conto Tô me trollando e acabou segurando Eu não gostei Ah, ela quer dizer que tava velha Entendi Fala agora a sua verdadeiridade, mãe Porque ninguém tá sabendo, não Quantos anos você tá fazendo? Nem você, né, Jaqueline? Eu sei, sim, tá? Sabe? Sessenta e sete Meu Deus Não recebo 5,6, Jesus Que isso, gente? Sério? Não, mãe Você é novo? Mas é 5,5, tá fazendo uns 5,6 Eita, eita Eu vou descontar na calculadora, né? 2.023 menos 1.967 E é, gente Cinquenta e seis meses Cinquenta e seis anos Muita saúde, muita saúde, muita saúde Muita saúde Muita saúde Tem muita saúde também Amém No final vem muita alguém Prosperidade Amor Do meu pai, da família Valeu A cara do céu Não dá pra acontecer Ele tá dormindo, tá? Ele tá dormindo ainda Saúde e paz Saúde 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 Tem vários tipos de pães desse lado aqui, né? Frutas ali também, gente Mas eu vou escolher uma tapioca Igual o Diego Que ele tá aqui pegando também Olha que delícia Ela vai preparar tudo na hora Tem como misturar todos os sabores juntos? Pode? Tá Vou querer mesmo Enquanto ela prepara Vou pegar um suquinho Você quer suco? Já bebeu? Ai, gente Ele é rápido demais Nem precisa de mim Não E aí Bom dia, né, meus primos? Bom dia, né? Senta aqui pra você comer. Senta. Não? Ah, não dá. Pós-café, gente. Vamos para a praia. Nem conto pra vocês a situação que tá aqui, ó, dentro do carro. Nem conto. Aquele carro bem praia mesmo. Todo mundo um em cima do outro. Fala, Dio, Dio. Gente, acho que Dio não quer dormir. Tá com sono, Dio? Tu tá com sono? Amor, deixa eu pegar logo a sunga do Noah que a gente vai de uma vez. Ah, legal. Muito bom. Peraí, pô. Só pega uma sunga. Joyce tá achando que é BRT, gente. É uma parada. Parada. Vai ser cuspida agora aqui do carro. Ai, velho. Eu te encontro lá. Não. Vai a pé. Uhul. Praia. Praia. Meu medo é chegar na praia. O John pensar que a areia é farofa, gente. Por quê? Faz muito tempo que ele não vai na praia. Farofa é a gente que tá fazendo aqui dentro do carro. A praia é aqui na frente, gente. É porque tem só uma descida que a gente tá querendo descer de carro. Não é porque, né, não dá. Aqui tem uma grávida, tem uma senhora de 70 anos. Não é que eu tenho feito. Crianças. Mamar agora. E o Noah que é mamar. E o Noah que é mamar. Legal. Vamos para a praia. Acuna que é mamar. A gente é tudo... Vai, conta. Vamos para a praia. Acuna que é praia. Eu não sei cantar. Vamos para a praia. Acuna que é mamar. Vamos pegar aqui, gente. Um coqueiro. A gente fica embaixo porque tem sombra, entendeu? Ai, amo esse clima, Maldivas. Olha isso. Bonito demais. Perfeita essa sombra. Ó, que gigante. Podem vir. Ei, Padrô. Segundão. Uhul. Aqui é perigo. Tem bandeira vermelha perigo. O que vocês acham que vai ser o primeiro aqui a entrar no mar? O que vocês acham? Com certeza. Ó, 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 ó. Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Jesus. Rose. Meu pai era um tubarão, sério, antigamente. Tudo pra não pisar na areia. Noah, vamos na areia. Vamos. Vamos na areia, Cadinho. Duas. Bora, bora. Olha isso. Não. Olha. Ele não gosta de areia. Não. 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 Você tá feliz na praia? Tá meio com sono, feliz. Ó, ó, ó o beijo. Papai! É voo, filho. Teu pai tá quente. A areia tá quente demais, eu juro. Chegamos na parte que tem água. Uou! Ai! Uou! Tá muito gelada. Nem teu pai teve coragem. Dá pra dar um mergulho? Uau! Vai lá, quero ver. Ei! Dá não. Vai, você consegue, sério. Vou ter corajosa. Eu não sou, não. É, nem eu. Olha o que que eu achei. A concha da cor do seu vestido. Que lindo. Gente, vamos tirar foto. A onda veio na hora. Você viu a onda vindo, nem pra avisar, cara. Eu falei, foi um susto também. Sacanagem. Vamos sentar aqui com a mamãe, vem. Uh, Lia Jojo. Vem. Senta aqui. Uau! As coixinhas. Vai! Você tá com a mamãe na minha... Ah! Ó, não faz isso de novo, hein. Aham. Uau! Ah, acho que eu vou dormir um pouco. Foi ele, Diego. É pra mim? Tu acordou ele hoje cedo? Que sacanagem. Vai dano, hein. Não tá com a arena a minha cara, não, né? Tá com a arena, mamãe. Não pode, tá com a arena, mamãe. Que vibe de relaxamento, né, John? Eu não pode. É a guerrinha? Que que eu sou. Que que eu sou. Que que eu sou. A vitória é do John. Como o mar não tá pra peixes, vamos colocar as crianças embaixo do chuveirão aqui, gente. Porque não tá dando o cara pra encarar esse mar. Olha, vem pra mim. Uhul! É, é de bica mesmo, ó. Aqui atrás tem o chuveirão, ó. Mas o John não vai gostar muito, não. Ele vai preferir a bica mesmo. Vamos deixar ele ali na bica. Não, não. Tá, tá bom. Tá, não, não, não. Olha pra ele. Tá correndo para ele. Não, não, não. Que lindo! Que isso? Que isso? Tá limpando a boca. Tá limpando alguma coisa. Ele falou na boca. É cheio de frio. Deixa eu não lavar rapidinho. Olha, conta areia, John. Olha, olha. Meu Deus. Olha, eu vou lavar a roupa, gente, moça. É, eu virei lavar a roupa. Ai! 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 É hora da guerrinha de arma. Vambora. A arma tá com defeito, olha. Não, hein, não, hein. Não, hein, cara. 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 Vale. Não, hein, cara. Não, hein, cara. Deixando a praia aqui E indo pra área da piscina agora, gente Porque lá tem o que? Pestiscos E comida, né, John? Descobrimos que a piscina tá fechada Aí viemos no apartamento pra trocar de roupa rapidinho Coloquei essa roupa e ainda encontrei Um biquíni na minha mala Olha, eu botei Gente, eu botei o biquíni E eu esqueci que eu tinha colocado A luta aqui agora Pra trocar a roupa dele Eita Essa praia que a gente tá indo, ela é bem mais tranquila Que aquela outra que tava com umas ondas muito fortes Quase levou a gente Olha São uns barquinhos? É, filho Tem só uma subidinha de leve só Vamos, Dom Ei, pode entrar É aqui mesmo que vamos entrar, gente Vem Só besteira Tá um pouco assustador aqui, hein? Ó Porque a gente tá tendo que enfrentar, gente Galhos e mais galhos Troncos Ai, são troncos Realmente é mais tranquilo, hein? Tem sombra também Nossa, amei Aí, pai Conta aí Como é que tá aí essa água? A água tá boa, né? Eu gosto de... Deixou nem ele ver Pega a barata Pega Ele perdeu Poxa, eu não acredito, cara Eu não entendi o que ele falou Papai, você perdeu minha barata Ah, que história Não foi Não foi Não foi 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 Tu vai nadar agora atrás da barata Vai atrás da barata pra criança Gente, que ideia que ele teve De tacar no mar Ah, não é possível, cara Como é que vai achar a barata agora no meio desse ano? Eu vou quase cungulir a barata Gente, eu sou amiguinho do John Diz Que noção, filho Tadinho Tadinho do neném Não chora Amor, para de ficar com ela Não chora, não chora Ah lá, perderam o chinelo Agora Cara, minha carteira tá no bolso Eu tô com a criança no colo Não, não, Diego já chegou a fazer Meu Deus, besteira, cara Perderam o chinelo também lá na água Só besteira Cuidado, pai Ele salvou Gostei daqui não Tá tudo errado A propriedade não pode nem entrar Chegou perdendo a barata Perdendo o chinelo Uhul, perdeu a barata De brincadeira mesmo Para Eu quero ir embora Não gostei daqui mesmo Meu Deus, minha mãe Vou me deixar muito protegido Que racaulinha Boi doido Que boi doido de mãe Hein? Tem que espalhar bem Jesus Aqui o aniversariante tomou coragem. Tem que mergulhar, mãe, para lavar a sua idade antiga. Vai lá, pai. Leva ela, pode levar. Tem que ver esse tal não. Vai, 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 pode ir, pode ir. E você quer o que? Aparecer no vídeo. Você autoriza a sua imagem neste vídeo? Eu autorizo. Óbvio que eu autorizo, né? E eu autorizo. Eu também autorizo. Todos maiores de 18? Ih, gente, então cancelado. Não vão poder aparecer no vídeo, gente. Eu tenho, eu tenho, eu tenho 200 anos. Ah, então tá, fechou então. A gente tem 8 anos. Dá aqui um abraço pra ela, ó. Chegou mais, chegou mais, chegou mais aqui, ó. E a cara do marido? Você autoriza a sua imagem neste vídeo? Eu autorizo. Qual o lanche dessa aqui que tu quer? Pode escolher. É muito top. Pode escolher. É sério, não tô brincando. Meu Deus. Pai, eu não tô brincando, pode escolher. Jesus. A gente na praia não tinha como fazer xixi, porque eu não conseguia entrar dentro da água, né? Eu tava muito puxando. Como é que eu ia puxar a grávida? Aí eu vim pra cá, pro banheiro aqui, ó. Que eu achei aqui o banheiro. E o Zufo não tem nenhum momento agora. A gente tá quase fazendo xixi das calças, meu. Ai, que alívio, cara. A família toda já veio pra cá já. O restaurante é aqui do lado. Aí a gente vai almoçar agora, porque tá todo mundo cheio de fome. São, tipo, duas e meia da tarde. Soba a minha mão pra pedir. Fecha, calma. Fecha. 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 E mais uma vez aqui o restaurante é todo nosso. Fechamos escritivamente pro aniversário da minha mãe. Pegou a comida? Oh, Glória. Pegou a tua. Tá zoando. Gente. 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 Eles tão achando que minha barriga já tá cheia. Só pode. Quero ir embora. Quero ir embora, gente. Quero ir embora. Tô sem comer desde ontem. Tô cheio de fome, velho. Bota prato de comida pra mim. Tô sem comer desde ontem. Tô cheio de fome, velho. Bota prato de comida pra mim. Pode provar. Hummm. O que você acha? Hummm. Hummm. Vamos ver. Prova. Mas é bom então. Prova. Prova. É o que é essa? Eu não tô sabendo o que é não, minha filha. Só come. Hummm. Caraca. É bom. Bora entrar na van. Gente. Tô aproveitando aqui a carona. Obrigada, moça. A carona da van pra poder ir pra onde? Eu já não tô indo. Nem sei. Vazia. Só tem gente. Ué? Cadê a Valentina? Valem? Ah! Ai! Que bom rio. Gente. Vamos me livre. Senta, garota. A gente esqueceu de ver pra onde a van tá indo. Não é eu. Tá velho? Não. Não sei. Tu sabe, né? Aham. Sim. Os cantores trabalham toda. Tá entrando várias pessoas. Opa! Não. Moço, pra onde a van tá indo? Tá certo? Tá certo então. Como é que? Tá certo aí, ó. Tá aqui? Não sei não, moço. Não sei. 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 Eita, moço. Não vai quebrar. Todo mundo fraco. Eita! Obrigada! Uh! Vai, família, pros café. Eita! Chegamos na área das quadras. aqui é enorme pra gente poder jogar. Bora! Vai, mãe! Bora pro aniversarião, hein? Se duvido. Pra onde que eu jogo? Se duvido. Vamos! 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 Essa eu quero ver. Ai! Nossa! Foi ótimo! Bem pertinho mesmo. Olha teu vinho! Eita, pai! Como ele vem? Olha! A gente tá procurando a bola até agora. Nossa! Gente, só eu sou boa, né? Boa que não desiste. Ué! Ué! Eu vou contigo agora. Com o bicho baixinha. Eu vou mostrar o que eu não sei fazer. Meu Deus! Gente! Mostrou bem. Eu não sou boa nisso. Eu sou boa em fazer isso. Ai, não. Ai, não. Não, Deus! Não! Quero ver até o final da quadra. Ela vai mesmo! Que isso, cara! Ela vai chegar tontinha. Uau! Agora você tem que voltar daí até lá. E lá vai Valentina. Uou! Ela é muito boa, galera! O que é isso? Vocês vão ganhar uma pesada aí, ó. Eu joguei ele com a mão na bola dele aqui. Eu não entendi nada. O John tá tentando ser de estrelinha. Olá! Essa Latina é uma renalina Tem que me fascina Te viva a bailar E teluda, aener. E em frente, a launas Asалась do mar Te viva a bailar Ah, 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 ah... V�ELA! Vem, vem! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Vamos aproveitar que a minha mãe foi tomar banho agora E vamos fazer uma surpresa pra ela A gente tá indo no mercado comprar uma torta Uma torta de chocolate E aí vamos chegar aqui com essa torta pra ela Oi? O John-John é uma surpresa Nem tá com o cara que vai dormir A Gilly tá aqui esperando a gente Com o Carpe, ela que vai levar a gente Chegamos no mercado, desse jeito aqui eu não falei pra vocês Ó a Valentina dormindo de um lado E o John do outro Ai, fica suja Esse é o mercado, gente É esse aqui, ó Olha que delícia Ai, é essa aqui que eu queria, hein Aqui? Perfeita, né? Obrigada Você é youtuber, não é? Tô Aqui nesse cantinho tem velas e bolas Eu vou querer Saindo no mercado com a chacola na mão Ó a Gilly Ai Ai, gente, eu acho que ela nem imagina, sério Deixamos aqui tudo pronto Todas as bolas da minha mãe já estão cheias, gente Ai, aqui dentro, ó Tem a torta, tá vendo? Meninas, velas Ai, caiu tudo lá atrás Ai, que torta linda Que torta linda Meu pai veio pra cá pra fora Eu acho que ela tá desconfiando de alguma coisa lá dentro Não, ela ia sair Falar que ia sair com a gente Não precisa estar demorando Eu e ela é a sua Saiu Gente, eu tô muito nervosa Tô até com as bolas aqui pra estourar Lá dentro a gente acende pra cantar o parabéns oficial Vai Gente, o John tá aqui apagado aqui no colo do Diego Gente, gente Tia, eu tô ouvindo a voz da minha avó Ela deve estar cantando Ela deve estar cantando Ela deve estar cantando Tá pesada a gente Tá pesada a gente Opa! Só besteira Gente, o John tá de salto Tô com essa roupa de gala pra quê? Eu ia fingir com ele que ia jantar fora Tá muito sensual isso aqui Ainda bem pra você Deixa a barca feliz Ligas felicidades Ligas felicidades Ligas felicidades Ligas felicidades Hoje, 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 hoje Tudo Ah não, o senhor tem que derramar O senhor tem que derramar Derramar, senhor Derramar, senhor Derrama sobre ela o seu amor A Rosemary já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor Tique toque pra mim É seu aniversário Amando feliz Sobra a vela, corta o bolo Brinca, ele quer de mim O que foi? Estou tocando a campainha Deixa a minha cara entender meu pai Corre! Ô Rodrigo, o carro está aberto Ai que susto Ai graças a Deus que é o carro aberto A festa aqui não acaba não gente Com as crianças Caramba, o carro está aberto Ai, ai, ai Ai, 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 ai Caramba, o carro está aberto Caramba, o carro está aberto Por isso que ela estava medindo meu cabelo Que linda Fez um descer em favor Esse é o seu presente, mãe Dá um abraço Obrigada Bom dia Amanheceu, gente Já está no dia seguinte Mas parece que ainda está no anterior Porque como ainda não tomei banho Não fiz nada Parece que estou dormindo ainda Olha como é que está lá fora Está tipo assim bonito pra caramba Mas nem tem sol hoje Olha lá Para eu acordar Só uma água gelada Assim na cabeça mesmo Porque eu estou com muito sono Mas eu me recuso a acordar tarde na viagem Por isso que eu acordei cedo Está cedinho ainda Tipo é 8 horas da manhã O capineiro está fazendo a obra dele Vamos tomar banho para começar o dia E tomar café da manhã E vamos para nós Porque hoje é o último, né Hoje a gente vai embora Hoje eu estou com pena de acordar Olha o John Olha como é que ele está dormindo profundamente Aqui do alarme, gente Eu falei para todo mundo Vim para cá para a gente tomar café da manhã Aqui nessa mesa aqui, ó Bem de frente para a paisagem mesmo Então está todo mundo chegando aqui agora Eles já estão subindo já aqui no bloco Para as vezes começar o nosso dia E poxa, o dia vai acabar rápido, né Porque daqui a pouco a gente tem que ir embora Não é sacanagem Eu fui a única que vim a pé Todo mundo está dentro de casa Nossa, longe Eu demoro mais Isso é porque o apartamento é aqui do lado Tá bom Bem-vindo aí Obrigada Acordou Sabia Sabia que ele ia acordar Bom dia, minha vida Opa Dinda Onde estão? Estão a acordar Onde? Cadê o amor? Cadê? Cadê? Acho que não acordou Já chegou arrastando mesa Botando cadeira para o lado Foi? Aí vai todo mundo tomar café junto Entendeu? Aqui na mesa Vamos arrumar bem lindo, né Que é despedida Que animação de manhã Não tem esse pique Bom dia Ah, para que ele já vem de cuecão Ah, gente Gosta de uma piscina Bom dia Que é isso? Ah, de ontem Bolo de ontem Três Olha isso Eu nem tinha visto que tinha um espaço Isso aqui ficou uma mesa de café da manhã de hotel Olha, gente Fih, Rosh Você já tacou, né? Aham O dia também Peguei pão, cara Eu nem vi Que isso Pão sem nada Sem manteiga Sem nada They still tryna find a way to win I diga, that's when it all begins I don't need a rollie on my riddle Fiu, first time and got what they'll say I've been working since I was a kid I just gotta keep my head up Running, I'm never gon' let Enquanto a gente fome aqui, olha essas crianças Gente, o que aconteceu aqui agora é que o Noah jogou a bola lá embaixo no matagal E o Rodrigo tá indo atrás dessa bola aqui, eu acho que ele não encontra, porque não tem como Olha só, dá uma olhada Diego, tu fica aqui, hein? Olha aí, como que ele vai encontrar? Impossível Não, não, isso aí é rebanho Ele joga a folha e isso é tudo fofo, hein? É, cara Opa! Foi eu não? Foi você sim, meu pai que tava brincando com o Noah e deixou ele jogar Conseguiu? Não dá? Eu falei que não dava Foi cheio de mar Deixa comigo, seu amigo Deixa comigo, seu amigo Não, não vai Não vai, pai, não vai Ele foi Volta Eu vou com ele, gente Fiquem tranquilos Vai fazendo som, né? Pra gente saber que tá tudo bem Cuidado com cobras Aí ele volta Logo você, pai Cheio de medo das coisas Volta aqui Não vai se olhar aí Você vai entrar nesse mato Tô pegado Pai, a gente volta Foi Pai, manda aí Pai, volta Caraca, tu vai cair ainda vai fazer a gente ter que ir, pai Meu pai foi Meu pai foi Meu pai foi Será que você foi rude jogar com o pai nele da bola? Foi, bom Eu pensei a espelha de falar que agora Meu pai, a gente compra outra, vem logo A gente compra outra, vambora Não é pela uma bola, é pela uma vida A bola, a gente compra outra Você não vai ter como, menino Volta E autógrafa a bola Minha mãe, com certeza, não sabe que meu pai tá lá A bola, dona Eu quero é que ele suje a roupa dele Que ele vai embora com aquela roupa Vai embora suje A preocupação dele é a rua Oi, gente, com ele Chamo Noah Chamo Noah Noah Fala, chamo Noah Quando ele voltar aqui, ele vai falar Pô, sacanagem Ele tá lá indo, lá, olhando Olha o meu filho, brincadeira Ele vai aparecer com a bola amanhã, podia? Eles deram o melhor deles Mas, infelizmente Não conseguiram Tem um rabinho entre os pés Tia, 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 tia a bola Vem aqui Hoje a piscina aqui do resort abre Então os crianças estão vindo tudo pra cá Eu vou lhe dar um tibum Antes de ir embora, né A gente tem que curtir bastante Andamos pra caraca Mas já tá dando certo, gente O Dom tá, ó Tranquilinho Problema nenhum Caraca, já chega tirando a roupa toda Meu pai, que isso O tamanho do piscirão Oi Nunca queria uma pincelera de azul Eu tô, eu hei Eita Eita Vamos voltar para a natação, hein, Janjão? Galera, olha o que eu sei fazer! Caraca, o que foi isso? Bem louco! É uma batadeira! Ah, isso foi incrível! Doideira, doideira! Entra ou não entra, Janjão? Fala, produção! Quer entrar sem querer? Se tu quiser... Não, não! Olha, eu tô grávida, tá doida? Ai! Achei que era tudo! Dá até para ficar sem molhar a roupa! Ai, meu Deus! Ah! Dá água, dá água, dá água! Não, a égua seria eu? Vem, vem, vem! Um, dois, três! Um, dois, três! Vai, não vai! Pega ela, deixa eu parar! Pega ela, deixa eu parar, deixa eu parar! Nossa! Cara, ela não tem noção de espaço! Amalhando o braço! Tava tudo certo pra eu não entrar, mas eu entrei, tá, tudo bem. Corre, 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 corre! Tubarão, tubarão, tchau, tchau, tubarão! Opa! Foi eu entrar que começou a chover, que loucura! Quem tá mandando a chuva, ó? Papai do céu, ó, amei! Todo mundo já saiu da piscina e só sobrou a gente por conta da chuva, gente! Gente, tá batendo, ia começar agora, um chá revelação ali. Mentira! A gente tá dando pra sair, tá aqui. Mentira, Jô! Olha lá, vendo, tô vendo. Olha lá, bom! Eles vão fazendo a chuva mesmo, que legal, cara! Ali, ó, o casal ali, ó, nada estraga o dia deles. Vai ficar lindas fotos, acho que sim. Vai mesmo, diferente. A paisagem dali? Menino ou menina? Maião da vida. Ai, meu Deus, vai revelar agora, joicinha. Já não tá quase chorando, que linda. A gente chora sempre, né? Choro. A gente achou que ele não vai chorar. Maião da vida, vamos ver. A gente é muito fofoqueira, nada a ver a gente tá aqui. Vamos pra lá. Gente, que lindo, ele chorando, pai. É que lindo. É chuva de bênçãos na vida deles. O que que você acha que é? Acho que é o Davi. Eu nem sei o que... Ah, eu gravo aqui. Então vamos postar nós três. Vamos. Ai, vou ficar aqui pra participar também, gente, que tá muito lindo. Até isso. Onde é o menino? Menino? Eu acho que é a Maia. É menino. Menino? Você tá de novo? Não sei se... Você tem um dom, é mesmo? Você acha que é quem? Menino. Maia, fala. Não. Emoção, emoção. Tá emocionando? Eita. Gente, eu nem conheço a pessoa. Mentira, parece insensível, cara. Meu Deus. É agora, é agora a revelação, gente. Que Deus abençoe a família de vocês. Muito, muito. E que seja bem-vindo a esse novo bebê. Que se chama... Menino! Menino! É o Davi! Acertei. Isso, isso. Tô 3x0 desde o John, tá? Não, acertei o John. Inventamos de comer um pirulito, gente, que deixa toda a boca preta. Olha isso, o Dante, como é que tá. Joyce. Comeu pirulito por acaso? Não. Fim de viagem, galera. Decidimos agora ir embora. Já arrumamos aqui todas as malas, ó. Porque começou a ventar muito. E o medo de cair um temporal. Deus me livre. Ó. Você espera que tá... Eita, usada. Essa daqui vai no nosso carro. Tá chegando já ali. E é isso, tu vai com a gente, né? Tá bom. Tchau, minha prima. Foi ótimo, amei. Ai, gente, acabou a viagem. Não fica triste. Em breve tem uma outra, hein, galera? Eita. Essa daí ia pra longe. Essa daí é pra longe, né? Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Uuuuh. Vai.